Boa tarde, estamos no ar para mais um programa, para mais um Vale Urgente. E agradecer a você por permitir a entrada no nosso programa, a gente entrar aí na sua casa ou no seu trabalho, aonde quer que você esteja, você que está almoçando agora, acompanhando o nosso programa, muito obrigado pela audiência. Hoje é quarta-feira, 26 de novembro de 2014. Ontem nós prestamos serviço aqui, falamos da empresa Patriota, aliás, eu não esqueci não, viu? Um representante da Patriota fez contato comigo hoje pela manhã, mas nós estávamos em uma correria tremenda, não consegui retornar à ligação. Sou muito justo com relação a isso, assim que acabar o programa, eu retorno aí para quem fez contato conosco aí da Patriota, a empresa Patriota, que ontem os funcionários questionaram aqui o não pagamento de três meses que eles estão trabalhando. A gente retorna à ligação hoje aí para vocês, viu? Eu, ele quer falar comigo, eu representante, estamos à disposição. O Vale o Gentil, não esquece. Vem para dois aqui. Ninho das Cobras, não é aqui não. É lá no bairro Corintinha, em São José dos Campos. Os moradores vivem numa situação de terror. Cobras de quase um metro de comprimento, hein, Piu Piu? Verdade, tem gente que gosta, né? Mais aqueles que, menos o Júnior, menos. Cobras, escorpiões, isso é só para dar uma quebrada um pouco, porque a situação que eles vivem é realmente complicada. Cobras, escorpiões. Tem uma senhora que tem duas crianças, dois bebezinhos, e lá o escorpião vive junto com as pessoas. Para eu falar aqui, você não vai entender. Coloca a matéria completa no ar e daqui a pouco tenta contato com o Wolf, Antônio Carlos Wolf, da Secretaria de Serviços Municipais, para a gente falar com ele aqui. Mas antes, vamos acompanhar a matéria que eu fiz hoje pela manhã. Pode pôr no ar. Nós fomos convidados a vir conhecer o Ninho das Cobras, na rua Ana Gonçalves da Cunha, no bairro Corentinha. É a região central de São José dos Campos. A forma em que as pessoas vivem aqui é realmente preocupante. Cobras que invadem as casas, escorpiões que picam as pessoas e ninguém toma nenhuma providência. Cobra aqui é uma atrás da outra. Todos os dias, os moradores matam uma cobra. Como o caso do seu Pedro, que exibe ali a cobra que foi morta recentemente. Quando o senhor matou essa cobra, seu Pedro? Essa aqui eu matei ontem, chegando no trabalho, né? Aí quando eu abro a porta, aí ela vem assim na minha direção. Aí eu catei, aí matei e sempre eu jogo fora. Aí eu falei, ó, vou começar a guardar agora, né? Que nem filhote, assim, a gente pega todos os dias. Agora ontem já estava essa aqui, né? Dentro da casa do senhor? Dentro de casa. Dentro de casa. As pessoas aqui já foram picadas por escorpiões? Já, tem um vizinho aqui que foi essa semana, ele foi picado pelo escorpião. E vocês pedem providência aqui, né? É, a gente pede, só eles não vêm, né? Quer dizer, eu fazia uns trabalhos na minha casa, retoca, reparo em automóveis. O fiscal todos os dias estava em casa. Vinha, tirava foto. E aí a gente reclama, né? Dos bichos que estão entrando, eles não vêm. Eles tiraram os moradores, né? Aí disseram que ia fazer um parque. Mas só que eles abandonaram. E agora os bichos, né? Eles criam e agora os bichos estão invadindo as casas, né? Essa é uma cobra, eu não sei, eu não entendo desses bichos aí, mas uma picada. Diz o vizinho que é jararaca. É, ele morou na roça, ele disse que isso aqui é, disse que é um cobra. Tem muito veneno. Tem. Então a gente é obrigado a conviver nessa sujeira, certo? E aqui é um bairro abandonado, você não vê nada aqui. Nada. Tanto que aqui quando enche aqui, os bichos saem tudo voando pra dentro da casa da gente. Então a gente queria recurso pra cá. Não tem como viver no meio do bicho. E não é só essa área. Tem a área do trás, da rua de trás. Tem a área aqui no fundo que foi feito um condomínio também abandonado. É só mato e é só coisa errada aqui. Se é deles, a gente tem que cuidar. Se eles não cuidar do que é deles, a gente vai cuidar. Não tem como. Agora ontem na minha casa eu chego, a cobra lá dentro da minha casa. Já não é a primeira vez, já é a segunda. Vizinhos aqui é picado por escorpião. Como que faz? O filho da dona Sueli de Oliveira também foi picado por um escorpião. Foi levado às pressas para o pronto-socorro. E a população inteira do bairro Corintinha fica revoltado com o abandono. Do lado de casa tem vários matagal. A prefeitura divide, vem limpar, fala que vem, vem e não limpa. Do outro lado de cá é rio e um monte de mato. Então fica difícil, fica difícil. Quando não é cobra é escorpião, quando é escorpião é aranha. Aranha também, entendeu? Então aí a gente queria ver o que eles podem fazer pra gente. Foi picado de escorpião, tomou várias injeções. Ele tem 22 anos, ficou dois dias no pronto-socorro, entendeu? Deu febre, tomou injeção, tomou remédio. Aí depois de uma semana, mais ou menos, que a prefeitura veio ver, igualar o que aconteceu com o meu menino. Eu acho muito, muito errado isso. Tem que vir ver aonde tem mato, aonde tem rio. A prefeitura sempre tem que estar limpando pra gente, porque é muita gente, muita casa. E aqui na frente tem uma senhora com dois bebês? Tem, uma senhora com duas crianças pequenas. Já pensou se entra dentro da casa, no quarto de uma criança, uma cobra dessa? Olha, a situação não é brincadeira, não. Eu quero fazer um teste aqui. Produção, eu já pedi, né, vou testar a agilidade da minha produção aí. Pra falar com o Antônio Carlos Wolf, da Secretaria de Serviços Municipais. Eu vou falar aqui, né, que eu tenho certeza que o Wolf vai dar pelo menos uma olhada. Detalhe, se for realmente a área da prefeitura, é claro que alguma providência ele vai tomar. Resta saber se realmente pertence a uma área pública. Tá o Wolf já aí? Antônio Carlos Wolf, satisfação em falar com você mais uma vez aqui no programa ao vivo. Boa tarde, Wolf. A situação é minha, Antônio. Boa tarde. Eu não sei se você acompanhou aí, Wolf, né, a situação dessas pessoas. Ainda tem mais uma parte da matéria que nós vamos colocar aqui, pra que você entenda. E eu quero fazer um desafio pra você. Eu sei que eu te peguei agora de bate-pronto, né, não sei qual é a possibilidade de você, num dia da semana, um dia que você marcar. É um desafio. Topa aí comigo lá nesse local pra gente enxergar esse problema de perto, Wolf? Bom, inclusive, pela reportagem, já não sei o que é sério. Vou mandar avaliar ainda hoje, por isso aí. Se for terreno público, o meu comprometo é já entrar sexta-feira a fazer uma limpeza. Se não for terreno público, aí tem a parte burocrática, que eu vou tentar agilizar ao máximo, mas eu acredito que, se não for público, encaminhando normalmente a parte burocrática tem que ser 45 dias. É um absurdo isso, mas é verdade. Então, hoje mesmo, vou mandar avaliar. E sexta-feira, às sete horas, se quiser me encontrar lá, nós poderemos ir juntos lá. E nós vamos, aí já temos uma posição melhor, eu posso te avisar. O Wolf está se comprometendo comigo aqui. Esse cara, quando ele se compromete, ele cumpre, né? Quando ele promete, ele cumpre. Então, Wolf, sete e meia, é isso? Sete e meia, em frente ao estádio Martins Pereira. De lá, nós vamos para o bairro Corintinha para olhar esse problema junto com você, que é da SSM. E se for de competência da Prefeitura, nós vamos tomar providência com relação a isso. Fechado? Independente disso, Tony, mesmo que seja um terreno particular, eu vou mandar avaliar todos os roeiros ao redor e mandar identificar esses roeiros para evitar alguma coisa, já estou fora do mato. E aí o mato, a gente resolve lá na hora, eu já tenho melhores informações, aí nós vamos fazer um bom dia. Muito obrigado. Muito obrigado, Wolf. Continue sempre sendo essa pessoa competente que você é. Sexta-feira, a gente se fala. Olha, não parou ainda não, viu? Dá para chamar o restante da matéria aí. Coloca o restante da matéria no ar e a situação que vivem essas pessoas. Sexta-feira, sete e meia da manhã, estaremos aí com o Wolf. Promessa é dívida. Pode soltar. Estamos esquecidos. Aqui só é lembrar da época de eleição. Aí sim. Aí sim. Aí bate. A gente é muito bem tratado, mas depois... As promessas não são cumpridas. As promessas não. Vocês nem acreditam mais? Não, porque só promete as enchentes aqui, se que era para ter resolvido. A gente está na fila até para receber os danos que a gente perdeu aqui todos os móveis. Até hoje nunca recebemos nada. Esse lugar que nós vamos entrar aqui agora mostra o que, dona Angélica? O terreno da prefeitura que foi desapropriado. Eles falaram que ia desapropriar porque não tinha condições de ficar na margem do rio, né? Por causa de enchente. E ficou por isso mesmo. Ficou em lugar de sujeira. Bom, aqui era para ser construído um parque ecológico. Segundo foi passado para a gente. Aí a senhora imagina que tipo de parque tem hoje aí. Aqui tem um parque zoológico. É, do ecológico para o zoológico, né? Aqui era uma residência. Essa residência foi demolida, está abandonada, por qual motivo? Foi demolida aqui. A prefeitura demoliu isso aqui. É? A prefeitura que fez isso daqui. Tirou o povo que morava aqui e ficou nisso aqui, ó. Esse é o local onde vivem os escorpiões. Os escorpiões gostam disso aqui, ó. Entulho, lixo. Olha só a situação aqui. Um criame de cobra, escorpiões. Esse é o problema. A vizinha da frente que tem dois bebês. É arriscado deixar a criança no berço e encontrar morto por bicho. Tiraram os moradores, mas não cuidaram. Tiraram e não cuidaram. De jeito nenhum. Bom, se pertence à prefeitura, é claro que a prefeitura tem que cuidar, né? O dono cuida do que é seu. Já ligamos, veio um fiscal aqui, tirou várias fotos e ficou por isso mesmo. Só fotografou? Só fotografou. Mais nada. A gente está aguardando respostas já há tempo. Quanto tempo? Há mais uns seis meses já. Isso aqui é abandonado. É como eu te falei. É abandonado. É só promessa. Fica um ponto de interrogação. Prefeitura, esse terreno pertence realmente a vocês? As outras áreas que foram citadas aí pela dona Angélica também é da prefeitura? Se for, vocês têm que tomar providência. Eu acho que essa população merece uma atenção. Existem dois bebês aqui à frente e cobras, uma atrás da outra. Todos os dias, os moradores matam cobras e retiram escorpiões do interior das residências. Vamos tomar uma providência? Nós vamos aguardar a resposta. Sexta-feira, seis e meia, ou seja, sete e meia da manhã, estaremos lá para olhar esse problema mais de perto junto com o Wolf. Bom, aqui vai uma ótima notícia para você que adora pagar barato, adora um chorinho, não é verdade? Você não precisa mais esperar até a Black Friday. Na Marabras é uma semana inteira de Black Friday. Isso mesmo, você tem sete dias para aproveitar os menores preços do ano e trocar todos os móveis da sua casa de uma vez. Quer preço baixo? Então, vem para a Marabras agora. Confira essas ofertas. Hack Euro espaçoso com porta e rodinhas. Sua sala vai ficar super charmosa. De R$ 199,00 por R$ 179,00 à vista. Ou em 10 vezes sem juros no cartão. Mesa de computador, siena, com prateleira e gaveta. Perfeito para você montar um canto especial na sua casa ou na sua sala para navegar na internet. E sabe quanto custa? De R$ 149,00 por R$ 119,00 à vista. Só. E pode pagar em 10 vezes sem juros e também no cartão. Marabras agora. Passe na loja mais perto de você e aproveite. Lojas Marabras. Black Friday melhor. Ninguém faz. Não parou não, hein? Eu vou para o intervalo agora e volto já já com mais novidade para você que acompanha o Vale Urgente. Aguenta aí.